Se você disser que eu desafio o amor Saiba que isso em mim provoca imensa dor Sou privilegiado, tenho um ruído igual ao seu Eu possuo apenas eu que Deus me deu Se você insistir em classificar Meu comportamento de antimusical Eu mesmo mentindo, devo argumentar Que tu é poça nova, que tu é muito natural O que você não sabe, nem se quer presente E os desafiados também tem coração Fotografei você na minha holy flash Revelou-se a sua enorme ingratida Só não poderá falar assim do meu amor Que esse é o maior que você pode encontrar Você com a sua música esqueceu o principal Que no peito dos desafinados No fundo do peito bate calado No peito dos desafinados Também bate um coração Que tu é poça nova, que tu é muito natural O que você não sabe, nem se quer presente E os desafiados também tem coração E os desafiados também tem coração Que você pode encontrar, que você pode encontrar Você com a sua música esqueceu o principal Que no peito dos desafinados No fundo do peito bate calado No peito dos desafinados Também bate um coração Também bate um coração